SINCRONIA CÓSMICA Acontecimentos realmente importantes dependem da combinação de muitos fatores. A luz certa, no ângulo adequado, batendo no lugar perfeito, com os protagonistas exatos. Na verdade, são tantos os fatores para um grande momento transcorrer bem, que muita gente acredita que só com a ajuda de anjos é que tudo realmente dá certo. Acredito em anjos, acredito nas coisas. O que eu acredito? Eu acredito nele. O que eu acredito? O que eu acredito? E quando saiu a falta, né, a gente já, Figueiroz já olhou pra mim, já sabia que eu ia botar a bola ali. Mas naquela hora, ele ficou, era iluminado mesmo, né, porque ele falou pro Hermínio assim, Hermínio, eu vou fazer o gol. O Raul chegou pro Nelinho e falou, sai daí e vai marcá-la na área. Eu vi onde ia colocar a bola, porque aí estava no Nelinho e nós tínhamos como um baldomino, quando eu fazia a gira, o centro mais forte. E se reparar no gol, a figura não tá ali. Eu fiz assim e peguei a diagonal. E apareceu aquele raio de luz que até hoje ninguém sabe de onde é que surgiu. Aquela luz podia ter aparecido em qualquer lugar, em qualquer situação. Não, não, ela apareceu no gol. É realmente inacreditável. É estranho, porque o dia não era, era, era nublado. É, o nome mencionou que a luz do lábano era de dia, ainda não havia como reflexo, não sei. Teve alguma coisa assim, mágica nessa história. Claro que quem movimenta a bola são os jogadores. Mas se os anjos existissem, sua missão seria empurrar o sol para o lance perfeito, para coroar a conquista justa. Uma tarde iluminada. Atenção. Bola na área. Figueroa. Senhora, senhoras e senhores, os campeões de mil novecentos e setenta e cinco, boa hora. Bola! . . Obrigado.